Eu tenho aqui, ó, dois ovos, ovos inteiros, tá? Gêmea e clara, dois ovos, uma xícara de polvilho, esse polvilho tanto faz ser o polvilho azedo ou o polvilho doce, os dois vão dar certo. Duas colheres de sopa de queijo ralado, queijo parmesão, aquele que a gente compra de pacotinho no mercado, pra fazer macarronada, aquele queijo comum mesmo. Aí eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de sal, e agora aqui vamos misturar bem. Ó, então misturei muito bem, tem aqui uma massa homogênea. Agora eu vou acrescentar uma xícara de queijo, mussarela ralada ou picada, o queijo da sua preferência. Esse queijo, pessoal, é opcional, tá? Se você não quiser colocar, não precisa. Só a massinha que nós preparamos, já dá um pãozinho de queijo delicioso. Mas como eu gosto de muito queijo, aí eu vou colocar mais essa mussarela aqui. E agora vamos levar ao fogo. Então, já tenho aqui a frigideira untada com óleo, já tá bem quente. Vamos despejar a massinha aqui. E espalhar bem. Fogo baixo, tá? Deixa eu tirar tudo aqui. Aí você espalha bem assim. É bem rápido, pessoal. Ó, eu só terminei de espalhar aqui. Já percebi que embaixo já tá bom. Eu vou virar aqui. Então, vamos... Pronto. Vou tampar aqui, fogo baixinho. Esperar uns três minutinhos e já tá pronto. Ó, pessoal, aqui já tá pronto. Foi dois minutinhos de um lado, três minutinhos do outro lado. E tá prontinho o nosso pão de queijo. Vou desligar aqui o fogo. Vou passar aqui para um prato. E vamos nos servir. E olha só, vocês viram a facilidade? Em cinco minutinhos você prepara aí o seu café da manhã, seu lanche da tarde, sem precisar comer pão. Uma delícia, gente. Vale muito a pena vocês fazerem. Fácil, rápido e delicioso. Olha só. Que maravilha. Muito, muito bom. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Não esquece, se você gostou, clica aí no botãozinho gostei. Já deixa pra mim aquele super joinha que me ajuda bastante. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.